Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Gol e a Vianca anunciam fusão e criam um novo grupo aéreo. A companhia aérea brasileira Gol e a colombiana Vianca anunciam a fusão. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Que coisa, hein? A Gol e a Vianca se uniram e querem ser uma das maiores da América Latina. Vamos ver essa nota então. A companhia aérea brasileira Gol e a colombiana Vianca anunciaram fusão nesta quarta-feira, dia 11. Segundo as informações, as empresas passarão a ser controladas por um mesmo grupo, batizado de Abra. O acordo já foi assinado entre os principais acionistas e o foco é criar um grupo líder em transporte aéreo na América Latina. Apesar do anúncio, as empresas manterão suas operações independentes enquanto se beneficiam de maior eficiência em investimentos feitos pelo mesmo grupo controlador, segundo o comunicado. A Vianca Gru possui uma frota de mais de 110 aeronaves e é a companhia aérea líder na Colômbia, América Central, Equador e opera 130 rotas na América Latina. A Gol, por sua vez, opera com uma frota de 142 aeronaves. O fechamento da transação é esperado para ocorrer no segundo semestre de 2022. Sujeito às condições habituais de fechamento em regulatorias, destacou o fato relevante divulgado ao mercado. A Abra fornecerá uma plataforma para que as companhias aéreas operacionais reduzam ainda mais os custos, obtenham maiores economias de escala, continuem a operar uma frota de aeronaves de última geração e expandam suas rotas, serviços, ofertas de produtos e programas de fidelidade de uso comunicado. O Abra Grupo Limita será uma empresa de capital fechado, incorporada no Reino Unido, controlando a Vianca e a Gol. Além disso, a empresa também terá participação econômica não controladora nas operações da Viva na Colômbia e no Peru e uma participação minoritária no Sky Airline Chile. Ainda segundo o comunicado, alguns investidores financeiros se comprometeram a investir até 350 milhões de dólares em ações do Grupo Abra após o fechamento da transação. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Isso é legal, né? Porque a Gol, a gente já vê a situação dela no Brasil aqui. O pessoal tem um programa maravilhoso que é a Ismael. Eu sou um defensor da Ismael, vocês sabem muito bem disso. Agora, voar de Gol, às vezes é complicado. Dependendo de onde você vai aí, não é legal. Por isso que no Nordeste, né? Ponte São Paulo-Recife é um horror, né? Aquelas aeronaves apertadas, sempre lotado, né? Agora, quem sabe com essa parceria com a Vianca aí, essa fusão, não vamos ter novas rotas também, né? E essa parceria da fidelidade com a Gol. E quem sabe os cartões Gol, Platinum e Infinity não vão aceitar na Salavip da Vianca. Já pensou? Você ir para a Colômbia, por exemplo, voar para a Colômbia, de cabine econômica, mas poder usar, através do cartão Smiles, Infinity e Platinum, a Salavip Top da Vianca. Não é legal? Os brasileiros que trabalham lá, vêm para cá, acaba sendo montagudo para eles, né? E outras rotas, possíveis acessos aí, também através dos cartões, e os benefícios do produto de fidelidade, né? Tanto da Vianca, quanto da Gol, né? Vamos aguardar para ver o que vai ser pronunciado referente a isso também. Logo mais, trazemos novidade para vocês aqui no canal, cartões de crédito da Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e do quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. 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 Fiquem com Deus.